Olá, meu nome é Rui Ludvino e hoje vou-lhes ensinar como criar ficheiros ou arquivos PDF. Na verdade é muito, muito simples. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é ir a um site, a uma página de internet, onde nós temos um software chamado Primo PDF. Eu neste momento estou a utilizar o FileZilla e por isso aparece-me tudo em inglês, como você pode ver, mas se tiver problemas com o inglês, pode utilizar o Google Chrome, que eu gosto muito, porque traduz automaticamente, como pode ver aqui, os sites de uma língua para qualquer outra. Então, ele traduziu-me isto para em português o máximo que seria possível. Em todo caso é muito simples, saiba inglês ou não, de descarregar este software, o Primo PDF. É grátis, não tem que pagar nada. Tem aqui o Free Download do Windows Vista e por isso basta clicar aqui, que é o que eu vou fazer. Ele vai abrir outra janela para nós descarregarmos. E para descarregarmos, só precisamos de carregar aqui o Download Now. Ele diz que vai começar a descarregar dentro de algum tempo. E agora apareceu aqui esta janela aqui para salvar. Por isso não sei qual é o seu browser, mas acho que cada browser será diferente. Eu vou clicar em Gravar e ele já está a fazer o Download. Depois de fazer o Download, é preciso correr este programa, que pode ver que é um executável. E o que ele vai fazer é instalar uma impressora. Se nós formos ao nosso painel de controle e ver as nossas impressoras. Vamos lá ver se eu não perco aqui com o Windows. Impressoras, impressoras, onde elas andam? Printers. Ok. Como pode ver, tenho aqui uma impressora chamada Primo PDF. Agora é muito simples de utilizar, depois de correr o programa e instalá-lo. É muito simples. Eu vou fazer aqui um exemplo com o Word. Vou abrir aqui um fecheiro. E temos um fecheiro qualquer. Olá. Este é um teste para criar um documento em PDF. Boa sorte. Fui devido. Ok. Então, seja qualquer documento. Por isso, você pode fazer isto em Excel, em Word. Por exemplo, se quiser criar um e-book, faz num fecheiro qualquer e depois imprime. Por isso, vou clicar aqui em Print. Ele abre uma janela e agora uma das impressoras está aqui. Como pode ver, Primo PDF. Faço OK. E agora aparece-me aqui embaixo a minha janela. Está meio escondida. Do Primo PDF. E vai-lhe dizer onde é que quer gravar o fecheiro. Eu vou fazer aqui um vídeo, Primo PDF. Vou gravar no ambiente de trabalho. Clique em OK. E está gravado. Se formos ao ambiente de trabalho. Não se percam com muita coisa aqui. Vídeo Primo PDF. Estão a ver. E abrimos. É um fecheiro PDF com documento. Incrível. Por isso, é esta a forma como nós criamos arquivos. É muito simples. Tenho a certeza que vão adorar esta dica. Tenham um dia fantástico. Até à próxima. Até a próxima.